Conselheiro Valle morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1859. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a cesta, segundo costumava dizer. Para a surpresa de todos, Conselheiro Valle reconhecia em seu testamento a existência de uma filha natural, chamada Helena. De 17 anos, que havia tido com Dona Ângela da Soledade. A jovem estaria em um internato em Botafogo, e segundo as instruções do morto, deveria ir viver com sua família sendo legítima herdeira de sua fortuna, assim como o filho, o Estácio. O Conselheiro ainda pedia que a menina fosse tratada com desvelo e carinho. O Conselheiro deixou um único filho, Dr. Estácio, e uma irmã solteira de cerca de 50 e poucos anos, chamada Dona Úrsula, que dirigia a casa. A primeira reação de Úrsula foi rejeitar completamente a sobrinha. Estácio, por sua vez, aceitou de pronto a decisão do pai e recebeu Helena como se tivesse sido criada com ele. Apesar da resistência inicial da tia, Helena é acolhida pela casa e pela família. Por fim, quando Úrsula adoece, finalmente cede a gentileza e a disponibilidade da recém-sobrinha e a passa a amparar. Em meio a esse turbilhão de acontecimentos, estácio noiva com Eugênia, a filha de um amigo da família. No entanto, a verdade é que o rapaz passa cada vez mais tempo com a irmã, Helena, e se desencanta com a respectiva prometida, que não apresenta os mesmos atributos físicos e psicológicos da parente recém-descoberta. A verdade é que, aos poucos, estácio começa a criar sentimentos por Helena. A angústia cresce porque o afeto parece ir além de uma simples admiração proporcionada pela amizade e o jovem teme se apaixonar pela própria irmã. Mendonça, por sua vez, um amigo de longa data de Estácio, ao conhecer a nova irmã do rapaz, Helena, encanta-se perdidamente. O sujeito pede a mão da moça em casamento, mas, enciumado, Estácio não permite que a relação se desenvolva. Após muita conversa, Estácio aceitou o pedido de Mendonça. Porém, Mendonça recusa, acreditando não ser digno da mão de Helena. Após Estácio ver seu irmão sair numa manhã de uma casa azul, próxima à sua casa, foi investigar e acaba por descobrir que Helena não era filha legítima do conselheiro. Helena era filha de Dona Ângela, com seu pai, Salvador. Dona Ângela, um dia, largou seu marido para ir morar com o conselheiro Vale. Impulsionada por um sentimento forte e recíproco. Mesmo Helena não sendo sua filha de sangue, o conselheiro a toma como filha e a cria, até sua morte. Após toda a revelação, Estácio escolhe por deixar que Helena continue sendo reconhecida como filha do conselheiro Vale, e assim herdeira dos bens. E, portanto, finalmente o amor romântico entre Estácio e Helena poderia se concretizar. No entanto, o final não promete ser feliz para o jovem casal. Helena adoece subitamente e morre em seus braços, impedindo o amor de se concretizar. Música Música Estácio se despede de Helena para sempre. Neste livro, Machado e Assis enfocam uma temática muito comum nos círculos dos escritores do romantismo. A fixação para um romance proibido e o que ele representava em termos de heresia. O Machado, ele traça uma análise psicológica de seus personagens. O ser humano é flagrado como uma criatura fatalmente degenerada e sem perspectivas ante a inevitabilidade do destino. E, além disso, o autor também faz questão de revelar a sordidez do homem e a fragilidade da fortuna da humanidade. Mais uma vez, as personagens femininas são as mais intensas. Machado tinha uma tentação muito grande de mostrar as personagens femininas em suas obras. Cada uma tinha uma característica distinta, mas todas eram mostrando os traços das mulheres daquela época. Helena é uma personagem cujas intenções de caráter não são reveladas explicitamente por Machado e Assis, o que pode levar a diversos tipos de interpretações na história, como, por exemplo, se ela é a vilã ou a mocinha. Música Helena é um romance do grande escritor brasileiro, um dos maiores do país, Machado e Assis, e foi publicado em 1876. Como todos os livros desse autor, Helena também traz uma profundidade psicológica de todas as personagens que fazem parte da trama. No livro aparece o amor proibido, incestuoso, pelo suposto irmão. A dúvida, o passado misterioso da Helena, a dúvida que permanece praticamente até o final do livro sobre a sua filiação e sobre as verdadeiras intenções da personagem, se ela realmente tinha intenção de ascender socialmente ou se era inocente na história, e a morte trágica da personagem no final, que pode ser entendida de diversas maneiras. Mas o interessante dessa história é observar a leitura das entrelinhas, os não ditos, a linguagem inconsciente. Então, é um romance muito interessante, e é de uma época de Machado e Assis mais romântica. Helena é um grande livro. Música Música